Olá, tudo bem? Sou o Ukla. A Riot Games acaba de anunciar grandes mudanças no ARAM. Teremos portais Hextech, Clash e torres que caem e modificam o terreno. Além de mudanças em praticamente todos os campeões para esse modo de jogo. Mas antes, você precisa saber que a Red Dragon, a marca gamer com o melhor custo-benefício, está dando mais 10% de desconto se você usar o cupom Ukla. Lá você vai encontrar mouse, teclados, headsets, microfones e até umas roupas iradas. Que tal parar de culpar o seu time e começar a fazer a diferença com os produtos da Red Dragon? Entrando na loja deles, através do link que está na descrição, você vai perceber que a maioria dos produtos tem 5 de 5 estrelas. Os produtos são realmente de ótima qualidade e aqui tem alguns testemunhos. E lá na live muita gente já trocou para a Red Dragon e também gostou bastante. Não achava que um mouse pudesse fazer tanta diferença. Esse aqui está sensacional. O que você está esperando? Clica no link que está na descrição e não esquece de usar o nosso cupom Ukla. Então, o anúncio veio na forma de um artigo, mas a gente tem alguns vídeos aqui para mostrar. E também na sequência a gente vai entrar no PBE para testar o novo Aram. Então vamos para a primeira grande mudança, que são os portais Hextech. Então, assim que você nasce, vai ter um portal colado no seu Nexus. Esse portal vai te levar lá para a primeira torre viva, certo? Se aquela torre for abatida, então o portal vai se conectar à torre do seu inibidor e vai ficar ali até o final do jogo. Significa que você vai conseguir fazer algumas jogadas pelos flancos se o seu time acabar ficando na defesa. Então lá vai o Warwick. Pegou o portal. E chegou rapidinho na lane, certo? Por conta disso, o jogo também vai ficar bem mais intenso. Porque se você for abatido, você vai conseguir chegar mais rápido de volta no campo da batalha. Então, digamos assim, os recordes de mortes no Aram vão ser atualizados. Segunda grande mudança. Queda de torres. No League of Legends, quando a torre cai, normalmente ela meio que desaba, né? Ela desaba nela mesma e não tem nenhuma mudança de terreno. Agora no Aram não vai ser mais assim. Então, quando a torre cai, ela vai ficar caída de lado, tá? Então você vê que os minions estão dando a volta, ó. Significa que houve uma mudança de terreno. Dá para passar pelo lado esquerdo ali, tem uns maguinhos indo por lá. Então do lado de cima vai ficar bem estreito. E do lado de baixo vai ter a mesma passagem de sempre. Então com isso a gente vai ter novas paredes e TFs basicamente mais apertadas, tá? Então campeões com habilidade em área vão se dar um pouco melhor por conta disso. Então, sinceramente, eu acho essas mudanças no Aram uma jogada de mestre da Riot. Toda pré-temporada a Riot investe muito em Summoner Drift. E vai mudando o mapa aos poucos. Muda uma coisa, muda outra. Agora a gente não esperava que viessem mudanças no Aram. E essa mudança específica da torre é legal porque deixa o mapa ainda mais único. Só que você vai ter uma lane que com o passar do tempo de jogo, o relevo é modificado. E com isso, campeões que conseguem pular a parede, por exemplo, vão ter uma vantagem que eles nunca tiveram no Aram. Teremos também mais arbustos. Os arbustos no Aram que são tão importantes pra gente fazer jogadas, né? Ficar escondido, fazer uma play e tudo mais. Você adicionar um matinho a mais com certeza vai fazer diferença. Pelo jeito é bem no centro do mapa, tá? E aqui mal dá pra ver, tá? Que tem um Warwick ali dentro. Então esse mato vai adicionar mais jogadas de backdoor, com certeza, porque são mais lugares pra você checar os adversários. E o avanço conforme você se aproxima da torre adversária vai ficar um pouco mais delicado, porque você vai ter mais matos pra checar. E por conta desse mato específico, acredito que campeões como Blitz, Nautilus, Morgana e todos os milis vão acabar tendo um pouco mais de pressão. E isso conversa muito bem com outras mudanças que vão ter no Aram que levam ele nesse mesmo sentido. Buffar os campeões milis. Antes de ir pro buff em si, a gente vai falar do clash que vai ter. As inscrições vão abrir no dia 5 de dezembro e ele vai acontecer no dia 10 e 11. Nesse clash vão ser 8 equipes que vão jogar 3 partidas e em cada partida cada jogador vai ter 2 trocas de campeões. E além disso, só de participar você vai ganhar um ícone exclusivo relacionado a esse clash de Aram. Então fora essas mudanças que são mais visuais, tá chegando diversas mudanças no Aram que impactam diretamente campeões. Primeira mudança, vampirismo universal e roubo de vida contra tropas serão reduzidos em 50%, certo? Então agora no Aram a gente vai ter ainda menos sustain. Campeões como o Deer, campeões como o Nasus, que já tinham sustain embutido no kit, agora, de certa forma, foram nerfados. Porque eles vão recuperar menos vida na rota. Agora, campeões ranged, esses sim serão nerfados, cara. Atualmente no Aram, a partir de mil unidades, se você tá com uma habilidade que não é o seu ultimate, o dano dela é reduzido em 15%. Pra você ter uma ideia, isso aí são 1.100 unidades. É o Q do Ezreal, tá? Do campeão até a pontinha do Q dele ali, são 1.100. Significa que, atualmente, quando o Ezreal dá um Q no Aram, o dano do Q dele é diminuído em 15%. Mas isso está prestes a piorar. A redução de dano agora vai escalar de 15% a 30% de dano reduzido, entre 1.000 e 2.000 unidades de distância. Então com 2.000 de distância, o dano da habilidade do seu campeão vai dar apenas 70% do valor. Então aqui a gente tem algumas habilidades que vão ser afetadas. Igual a gente falou, o Q do Ezreal é 1.100. As batatinhas do Maokai são 1.100 também. Agora subindo mais um pouco, a gente tem o Q do TF, que é 1.450, vai ficar ainda mais fraco. O R do Kog'Maw é 2.200, mas como é ultimate, ele não é nerfado por conta do alcance. O Q da Nidalee vai até 1.500 unidades. E por aqui você percebe que, basicamente, habilidades que ultrapassam a marca de 2.000 são ultimates, né? Que não vão ter o dano reduzido. A gente tem o Q da Jana aqui, que tem um alcance de 1.700, né? Então esse vai ser reduzido sim. Fora isso, os campeões de corpo a corpo terão a resistência mágica aumentada. Vai de 10 para 15. Então eles vão ficar bem mais eficientes contra magos. Então por aí a gente vê que campeões milis vão ficar um pouco mais fortes no arã, e magos vão ficar mais fracos. Tem um grupo de campeões que nunca foi adequado para o arã, que são os ninjas. São campeões que utilizam de energia. Normalmente um recurso que eles acabam gastando rapidamente, e na sequência eles têm que sair da luta, tipo um ninja, para só depois voltar. Agora no arã, a luta nunca acaba, né? Então, por conta disso, Akali, Kennen, Lissin e Zed vão ter 20% extra de regeneração de energia. Além disso, campeões mais frágeis, que acabam tomando um CC e vão de base, vão ganhar tenacidade desde o começo agora. A lista é grande. Akali, Echo, Elise, Evelynn, Fizz, Cassadinha e Katarina, Kayn, Kazix, LeBlanc, Pyke, Kiana, Rek'Sai, Renger, Talon e Zed. Então você vê que tem alguns campeões aí que estão se repetindo, né? Akali, Zed, que vão ganhar uma regeneração extra de energia, também estão ganhando tenacidade. E para fechar, temos algumas mudanças de qualidade de vida. A primeira delas é, se você pegar um bônus de batalha, todo mundo vai saber que você que utilizou. E é algo que aparentemente você não vai conseguir utilizar de último segundo, certo? Para dar tempo das pessoas utilizarem as skins ali que elas não tinham oportunidade de usar antes. E para fechar, quando você for jogar arã, vai aparecer com quais campeões que se você tirar nota S, você ganha um baú. Em outras palavras, agora você vai ter mais razões para jogar com campeões que normalmente você não joga, ou que pelo menos você não tirou S ainda com eles. Agora nós vamos para o PBE, ver se a gente já consegue testar o novo arã. E lá vamos nós. Por enquanto, está do mesmo jeito de sempre, tá? Só o mato novo aqui por conta do Ivern e sem portal. Vamos ver o que vai acontecer quando as torres começarem a cair. Então, ó. Fui abatido pela primeira vez, estou na base, sem portal. Então, pelo jeito, as mudanças ainda não estão no PBE. O que a gente pode perceber aqui no arã, é que as mudanças que chegam para a pré-temporada, do tipo que vão te recomendar qual habilidade você deve upar, também está funcionando aqui, tá? Quando eu passo de nível, pisca amarelinho, qual habilidade é a melhor para eu upar na sequência. E acho que no arã isso acaba fazendo ainda mais sentido, já que aqui você varia ainda mais o seu campeão. Então, muitas vezes você está perdido de qual habilidade é boa de você maximizar. E, obviamente, outra coisa que a gente vai observar no arã daqui para frente, são os itens novos. Então, por exemplo, aqui está me sugerindo fazer para o Udyr, é de fogo solar ou manopla, sendo que a manopla continua sendo mítico, mas o Ash de fogo solar não é mais, certo? E de todas as mudanças que a Riot fez, teve apenas um campeão que foi modificado diretamente. E esse campeão é esse aqui que a gente está vendo, que é a Ash, especificamente, fazendo essa mesma build que ela está fazendo, que é a build com mandata imperial. Aqui no arã, cara, acaba sendo muito forte, porque ele vai spamando W sem parar, né? E como é todo mundo nessa lane, é muito eficiente. Então, a Riot está diminuindo em 20 a aceleração de habilidade dessa campeã. E agora a gente vai derrubar a primeira torre, vamos ver se ela vai cair. Caiu, mas ficou do jeito de sempre, né? Agora, como que essas mudanças vão impactar a tier list do arã? Aqui no tier S+, a gente tem a Sona, o Sete, o Darius e a Nila, apenas 4 campeões. Dentre eles, tem 2 que vão ser buffados indiretamente, que é o Sete e o Darius, vão ganhar mais resistência mágica, e 2 que vão ser nerfados. A Sona, porque boa parte do dano dela é mágico, e os campeões milis vão ficar mais resistentes, essa é a fonte de dano. E o Darius, por conta do roubo de vida dele, vai ser nerfado contra tropas e minions. No tier S temos 7 campeões, e boa parte deles está sendo nerfado, significa que vai ter uma dança das cadeiras aí. A partir de agora, a gente vai ver no arã, outros campeões mais fortes. A Chivana, boa parte dela é dano mágico, então nerfada. A Janna tem um alcance muito grande no Q, então por conta disso, vai dar menos dano. O Nasus, na passiva, tem sustain, ele aproveitava isso muito nos minions. Boa parte do sustain dele, vinha da auto-ataque nos minions. A Ashe vai ter especificamente, aceleração de habilidade reduzida, por conta do combo dela de W com o mandato imperial, que ela ficava spamando e era muito forte. E o Ramos, Maldekaiser e Kale, também, em boa parte, tem dano mágico. Então, em resumo, o que a gente deve ver daqui pra frente, é um arã com mais campeões milis, e com mais campeões de dano físico. Dito isso, algumas promessas daqui pra frente são o 7, que já está estupidamente forte, a Irelia, que atualmente é considerada tier S menos, e o Saia. Então, é isso. Esse é o Arã que nos espera em 2023. Se gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal. Valeu, tchau!